Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basilio e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo Bem, vamos só dizer que eu não tinha planeado para hoje falar sobre isto Porque não havia maneira de planear para o que literalmente acabou de acontecer Isto quase que podia ser um small package porque eu estou a falar sobre isto minutos depois disto ter acontecido Claro que isto só vai sair no horário normal do Smartdown que é às 8 da noite, hora portuguesa Então, houve mais uma vaga de releases, houve mais uma vaga de pessoal a ser despedido Desta vez, tudo malta do NXT Não é a primeira vez Não é a última vez Acho que... Eu não sei bem qual é o número total neste momento Mas desde abril de 2020 Que temos tido estas vagas de despedimentos E agora recentemente, pronto Elas têm acontecido com alguma frequência É um bocadinho estranho estar a olhar para esta situação e não voltar a fazer outra vez Parece que é um ritual quase Porque eu vejo as mesmas perguntas e as mesmas noções a serem colocadas à frente da comunidade Há é budget Há, mas eles não estavam a fazer nada com eles Há, mas eles assim até vão ficar melhor Vão ter uma nova oportunidade para fazer não sei o que em X sítio ou Y sítio Há, eles já sabiam para o que é que estavam a ir Há sempre este tipo de... Prontos, estas ideias e... Ah... A Deodolui, tipo... Está no direito deles Aqui está... Os factos Eu vejo... A Deodolui a fazer estas releases E eles estão 100% no direito de o fazer São empregados deles Que eles, a certa altura, contrataram E, a certo ponto, decidiram Que já não iam precisar deles Por isso, despediram-nos Porque a Deodolui, enquanto empresa, não deve nada A nenhuma destas pessoas E isto é pura e friamente facto A Deodolui não deve nada A nenhuma das pessoas que foram despedidas Agora Que é... E lá está Colocando até de parte o facto de nós estamos numa pandemia Que, por muito perto, esperemos que isto esteja de acabar Ainda estamos em pandemia O facto da quantidade de despedimentos ter acontecido nos últimos tempos Porque eu lembro de uma altura Em que, fora o caso Em que, pronto, já havia, tipo Uma situação Ou alguém que se reformava Tipo Fora situações mesmo excepcionais Havia uma altura do ano Em que a Deodolui Despedia uma carrada de gente Costumava ser, tipo, pós-mania Que, pomba Quatro ou cinco carros Eram despedidos E era o pessoal do plantel principal Tipo, malta que eles simplesmente não estavam a usar Era o... Tipo Spring cleaning Como o pessoal costumava a dizer na altura E foi assim durante anos Tipo Prontos E eram, tipo Cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas Isto agora tem sido muito mais frequente E se calhar convém olhar Para a razão principal De porque é que isto está a acontecer Porque, meus amigos Não é... Tem a ver com o budget Mas não é por causa de dinheiro Eu acho que a chegada do... Dizer que foi especificamente ele Mas pronto Não sei Mas vamos dizer que A chegada do Nick Khan A Deodolui E a ideia de Reestruturar a empresa E essa sim sendo a questão principal aqui A reestruturação da Deodolui Enquanto empresa Que levou a vários procedimentos Não só em relação à roça de lutadores Mas também dentro dos escritórios E afins Houve muita coisa que mudou Dentro desta empresa Mas acima de tudo Eu acho que Por muito reestruturativo Que tenha sido estas ações Houve também uma ideia que mudou Bastante Que foi a ideia de Deodolui Ter de aglomerar tudo Eu lembro-me de falar disto Há um... O que é? Há um ano ou dois Acerca de como isto Neste momento Já não é Mas estávamos Numa corrida às armas E que a Deodolui Na posição de Número um indesputável Com os recursos que tem Estava em mais do que No seu direito De simplesmente Contratar Toda a gente que conseguisse Independentemente Se os fosse usar ou não Mas É uma estratégia Absolutamente viável Negar Talento Para outras empresas Tipo Pessoas que vão fazer dinheiro A potencial competição Mais vale Tê-los parados Mas aqui Do que fazer dinheiro Para os outros É uma estratégia Completamente Normal Não é uma coisa Tipo Não é só O quanto tu disparas Contra o teu inimigo É também o quanto tu consegues Que ele não dispara Contra ti Por isso Isto é uma coisa Tipo É uma estratégia Agora Eu acho que Alguém dentro daquela empresa Percebeu Que A competição Que eles vão dizer 20 vezes Cada vez que houver Uma reunião De acionistas E eles dizem Ah Sono É a nossa competição Tudo o que está À nossa volta É a nossa competição Não é só outras empresas De wrestling Nós não olhamos Para as empresas De wrestling Nada Porque a WWE É um número 1 Sólido E realmente Quem está Diretamente abaixo Está longe Por muito diretamente De abaixo que esteja Está longe Da hegemonia Da maior empresa Do mundo Isto é O facto É facto É o mundo Em que a gente vive A WWE é a número 1 E pá Podem dizer que é New Japan Podem dizer que é AEW Podem dizer que é AAA Digam Quem quiser Digam quem é Ring of Honor O número 2 Dessa lista Está Muito abaixo Simplesmente está Mas se calhar A WWE Finalmente percebeu Que Não tanto Pelo Recursos que tem Ou pela posição que está Mas Não vale a pena Tomar esta estratégia Não vale a pena Estar Simplesmente A aglomerar Este talento todo Porque Passado um ano Ou dois E há Uma carrada De salários Começam a pesar No budget Da empresa Não vai levar a imprensa A falência De todo Mas nunca se esqueçam De uma coisa O NXT É uma área Em que a WWE Perde dinheiro Mas perde dinheiro Com consciência Que precisa De perder dinheiro É o Developmental Por muito que Muita gente Queira Achar que Ah não O NXT É uma terceira marca Eu não estou a dizer Que não é Mas no seu núcleo O NXT foi criado Como Developmental É uma área Onde a WWE Perde dinheiro Para assegurar O seu futuro E todos nós sabemos Que a WWE Procura coisas Bastante específicas Na criação De estrelas Por isso Malta dos índis Que nós sabemos Que são excelentes Lutadores Foram contratados Nos últimos anos Não tanto Pela sua habilidade Mas mais Porque Podiam ter sido Drogi Ou de sírios E era preferível Tê-los No armazém Do que estarem A cedrar Os em outros sítios E passados uns anos Não é que o buzz De eles tenha Desaparecido Exatamente Mas E aliás Para alguma Malta Que eu estou a ver Por exemplo Aqui nesta lista Mais recente Eles estavam Simplesmente A começar A fazer Algum buzz Algum Nem era tipo Não estamos aqui A falar de nomes Consagrados Dos índis Que tínhamos Pessoal Zé Fou Quando é que aquele gajo Vai para o Delui Não Tipo Prospects Dos índis Dos próprios índis E de repente Delui Pumba Dá cá Pumba Dá cá Porque De repente Há outras empresas Que estão a olhar Para estes prospects E a dizer Estes gajos Podem vir ser Tipo A base Do meu undercard Estes gajos Podem ser Tipo Dar aqui Combates sólidos E A estratégia Delui De simplesmente Negar Esse talento Ao resto Das empresas Que estão Ou está A tentar fazer negócio Dentro desta indústria A partir de agora Simplesmente Não vale a pena O que é que mudou? Porquê é que agora Já não vale a pena? Se calhar porque a AEW Já se estabeleceu E chegou a um ponto Em que a AEW Já percebeu Que não há nada Que a AEW Possa fazer agora Para a AEW Desaparecer Tipo A AEW Não está numa posição Em que Epá Se o próximo show Não se safá Muito bem A empresa Começa A perder Um bocadinho Momentum Não sei o que Não A AEW Já não está Nessa posição A New Japan Apesar de haver Uma sucursal americana Apesar de haver A New Japan Pro Wrestling of America Ainda se está a estabelecer Por isso A New Japan Sinceramente Eu não vejo Exatamente como uma coisa Que a AEW Verdadeiramente se preocupa Houve um grande hype E houve bastante interesse Só que entretanto Já Está a passar um bocadinho Talvez Espero que ele Recupere isso Mas Pá Isso é lá Isso é no Japão De ir em casa Né Nos Estados Unidos A AEW É a coisa que Que eles tentaram Eles não tentaram matar Mas tipo A WWE Não se chegou à frente E disse Pá Nós temos de destruir Esta empresa Mas puseram Todos os entraves Possíveis e imaginários Para fazer com que A AEW Simplesmente Tipo Tivesse uma situação Complicada Para gerir A partir do início Não do início Mas desde o momento Em que foram para a televisão E eles Ultrapassaram isso Ultrapassar Essa barreira Tipo A WWE Não vai fazer A coisa drástica Que é Passar O Smackdown Para a quarta-feira Tanto que Isso aí já é uma manobra Que não depende deles Depende também da Fox A WWE Não vai fazer Sei lá Não é como Se Alguém que estivesse Na AEW Não tivesse também Uma ideia Obviamente que Ninguém da WWE Pode chegar aos Main Eventers Da AEW Dizer Olha e tal Sabes que A gente aqui Pagava de X E era as grandes Estrelas E não sei o que Oficialmente Eles nunca podem Fazer isso Mas não é como Se a malta Que está neste momento Tipo os Main Eventers Daquela empresa Não soubessem Que a WWE Dada a possibilidade Ia-os buscar A todos Literalmente A todos Até os Bucks Até o Omega Que são EVPs Meus amigos A todos A todos Acreditem Ah mas a WWE Não quer saber Ia-os A todos Mal Porque Aqui está a coisa Negar talento Já não está Numa Eles já Já tentaram isso E não valeu a pena Dada a possibilidade Eles roubam Acredito Pleinamente Que o façam Eles vão Tipo aliciar A malta E Se possível Oficialmente Nunca Obviamente Porque é ilegal Porque existe um Contrato A WWE nunca se vai Chegar ao pé de alguém Mas Há maneira De passar a mensagem Por isso A WWE Eu acho que Com esta situação toda Simplesmente está A Pegar numa estratégia Que eles têm usado Nos últimos tempos E colocar na gaveta Vamos Esta 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 estratégia Fez o que fez Não estou a dizer Que funcionou Ou não funcionou Mas vai Vai para a gaveta E a estratégia Agora é diferente É inegável Porque Nós temos os dados Que As ratings Dos shows Da main roster Têm descido Têm descido Pontualmente Há um show Em que aumenta E tipo Quando o Sina volta Obviamente Que as ratings Vão para cima Nem é aqui A questão De A Fox Ou a USA Estarem descontentes Eu aposto Que eles têm As suas razões Para tal A coisa que eu acho Que preocupa mais Adelda Louie É que Muito sinceramente Eu acho Que nunca Cheguei a uma situação Em que eu achasse Ah não A AEW Vai fazer os mesmos números Que a AEW Eu acho Que Eu não sei Se isso vai acontecer O que é mais Provável No entanto É que a AEW Não é a AEW Erguer-se Ao nível Da AEW É a AEW Descer Ao nível Da AEW E isso Para mim Preocupa-me E agora Ah tipo Preocupa-te Pela empresa Não Preocupa-me Pela indústria Meus amigos Não foi assim Há tanto tempo Foi há 20 anos Que A indústria do wrestling Teve o seu Momento Mais alto Há 23 24 anos Teve um Momento Que definiu A indústria Para sempre As Monday Night Wars E Comparar Apesar Tipo Comparar Não dá para fazer Uma comparação direta Porque havia Muito mais pessoas A ver televisão Na altura Do que há agora Mas comparar As ratings Das Monday Night Wars Com agora É deprimente Genuinamente Deprimente E faz uma pessoa Ficar triste Por isso Noxley Disse Paradigm Shift O paradigma Mudou E Da maneira Como as coisas Estão Sim Tudo bem A A partir do momento Que foi fundada Tinha isto em mente E a WWE Também acho Que tem isto em mente Agora Live Events É uma coisa Do passado O dinheiro Está Na televisão Tudo bem E se calhar Para a WWE Eles Descerem Para o nível De ratings Da AEW Se calhar Nos incomoda Tanto Desde que Da próxima vez Que houver Uma renovação De contrato O dinheiro Ou fique No mesmo Sítio Ou aumente Eu acho Que a única Maneira Que a AEW Enquanto empresa Vai começar Realmente A pensar Epá Estamos aqui Atrapalhados Verdadeiramente É quando Eles Chegarem à frente Da NBC Universal Chegarem à frente Da Fox E disserem Vá filhos O que é que vocês Têm para nós Como é que vai ser Os próximos 3 anos Como é que vai ser Os próximos 5 anos E Esses canais Chegarem-se Tipo Ah ok Está aqui este valor Um bocadinho menos Do que O último contrato Mas é pá Tipo As vossas ratings Têm descido Aí é que a AEW Vai perceber Que alguma coisa Está mal Agora a coisa é Algo já está mal Há algum tempo Mas E para terminar Este grupo De pessoas Foram despedidas Eu nem estou aqui A mencionar nomes Porque Isto é tão válido Para estes Como para os que já foram E como para os que Sem dúvida Ainda estão para vir Porque Neste momento É É a aposta fácil dizer Que vai haver mais Despedimentos É fácil Eu espero que esta malta Realmente Aterra de pé Nós estamos aqui a falar De algumas pessoas Que Estavam bem encaminhadas Estavam em storylines Estavam em grupos Foram campeões No NXT E de repente Estão na rua É pá Eu espero sinceramente Que esta malta Consiga Aterrar de pé Que regressa Aos indies E que Prontos Se houver aqui pessoal Que alguma empresa Acho que adiciona valor Força Toda esta malta Tem 30 day non-compete Por isso Não sei se chegam Exatamente a tempo Não Acho que não chegam A tempo Do Do all out Por exemplo Mas É pá Não há só AEW neste momento Há Ring of Honor Há Há Impact Há NWA Tipo Que não falta Há O Strong Na New Japan Por isso A New Japan Também opera Dentro dos Estados Unidos Há muito Muito sítio Para esta malta Está a ir E os indies Estão a voltar Isto é facto também Por isso Acima de tudo Eu espero que Isto também ajude Os indies Né Que Durante a pandemia Foi um setor Da indústria Que sofreu Tremendamente E quando É que sim É pá Se realmente Vai haver aqui Uma reformulação Uma reestruturação E E tudo o que Possivelmente Possa acontecer Para realmente Haver uma mudança Na maneira Como o developmental Da WI É tratado E gerido Pá Filhos Força Reestruturem-se E à vontade É uma coisa Que uma empresa Voltamente Tem de acontecer É reestruturação Agora A coisa é Os fãs Vêm Lutador Após lutador Lutador Após lutador Árbitros Tipo Vê esta malta Toda A ser despedida Como é que o pessoal Não há de sentir Que Pessoas Em que eles investem Tempo E dedicação E depois Tipo São simplesmente Descartados Como é que Os fãs Sabem de sentir Ao menos Foram espertos Fizeram isto Durante o Smackdown Mesmo para ver Se passava Por baixo do radar Digo Eu espertos Não é Mas bem Minha gente Isto foi Mais um desabafo Do que outra coisa Acerca Deste Despedimentos O que é que vocês acham Desta lista De despedimentos Que aconteceu Após o Smackdown Quem é que acham Que está para vir aí Para ser despedido É macabro Sinceramente Estava a falar De uma coisa destas Mas Pá Não fomos nós Que demos a ideia Não é Ninguém Eu não Comecei este vídeo A pensar Eu hoje Não estava a pensar É pá Vou fazer um vídeo Sobre o pessoal Ser despedido Não, não estava Mas Digam Digam-me Vossa justiça Nos comentários E da minha parte A todos meus amigos Muito obrigado Pela vossa presença Já sabem Facebook, Twitter e Youtube Está tudo na descrição Ou em smartphone.net Sigam-nos nas redes sociais Vejam todo o ótimo conteúdo Que nós temos no canal Não nos esqueçam Que segunda-feira Há Battle Royale E Para a semana Há mais um smartphone Por isso Até lá Fiquem bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho